Vai aqui o meu apoio a Manuela, pelo manifesto que ela está propondo a todos e a todas, especialmente a sua candidatura. É importante termos uma mulher candidata, para reforçar a luta dos brasileiros e brasileiras contra um regime de exceção, salvaguardar os direitos básicos dos trabalhadores, sustentar a democracia, que é de baixa intensidade, sim, mas que nos garante direitos, participação, voz ativa. E tudo isso representa esse manifesto, apoiado pela Manuela, por todos os que estão aí presentes, e que eu quero me associar, porque precisamos refundar o nosso país sobre outras bases, onde haja mais justiça social, que é a base necessária para que haja paz e inclusão de todos os brasileiros.